Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Neste vídeo eu já vou pedir pra você já se inscrever nos nossos novos canais. Saiu novo no baita canal, a história do Brioca Sujo. Sim, essa daí, olha o povo, tá gostando muito lá. O comentário está sensacional. Aprovação 110%. O dia que o Pepe estourou o canto do esgoto, tá? Foi complicado, né Rafael? Sim. E também já tem vídeo nos nossos novos canais, tá? Vai no canal da família Clarice, o canal da família do Rafael, os links estão aqui. E o meu também é o nosso nós, inclusive hoje é terça. Sim. Quarta-feira amanhã, ou já quarta-feira hoje, pode ser que esse vídeo saiba quarta, tem vídeo novo lá, às seis da tarde, tá? Que eu ensinando a fazer o Danoninho, pra quebrar o papel Danoninho, que você vai fazer na sua casa, vai conquistar a família inteira. Pode ir lá assistir, tá? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar... Sim. O quê? Do meu Corinthians, meu irmão. O meu Corinthians que está segundo o Globo Esporte, no blog do PVC, está em ebulição, Eduardo. Sim. Por quê? Imagina como está o Crack Neto nesse momento. A oposição pediu que fosse revisada as contas de 2019 e vai dar pra ser reprovada aí. Por quê? O Corinthians está com um déficit absurdo, né? Isso. Complicado, a sua sua financeira é complicado. Isso. Todos os times têm a dívida lá com o Profute, que é aquele negócio que o governo faz pra ajudar os times a pagar o que nunca paga. De novo. De novo, que já deve ter feito umas 4, 5 vezes. Eu acho que o Brasil está na quinta, tipo o Matrix, já está na sexta versão. Isso. Já está na sexta versão do Profute. E esse Profute é o quê? Nada mais é que você pega a dívida e parcela em um bilhão de anos. E aí vai pagando de pouquinho. E pra você estar dentro dessa regra, você tem que cumprir algumas coisas que você não pode sair. Você não pode falhar. Se você falhar, você tem que dar cacetada de uma vez só. E aí você quebra. E estão falando que o Corinthians tem que pagar 100 milhões pra deixar dentro do Profute. 100 milhões de uma vez. Porque senão vai sair do Profute aí, rapaz, aí a dívida vai lá pra cima. Porque é assim, ó. A regra é. Você arrecada, vai. No caso do Corinthians, dizem que arrecada 450 milhões por ano, tá? Todos os times não podem gastar, tipo, não ter déficit, ou seja, não pode ficar baixo. Tem um prejuízo maior do que 10% desse valor total da sua renda. No Corinthians, 10%? 45 milhões. 45. Então, o Corinthians fala que está acima de 90, hein? É. E aí, ó. 20%, ou seja, por isso que a oposição lá, o Isabela, que concorreu à presidência do Clube de 2017, concorreu e agora está dando no meio, no pescoço do André Sanches, porque tem muita coisa errada aí, né? E o André Sanches, de seu lado, falou que se todo mundo achar bom e tal, ele acaba fazendo uma eleição mais rápida pra ele não atrapalhar o Corinthians, entendeu? Ah, se vocês entenderem que eu estou errado, também não quero ficar aqui atrapalhando. Que dó! E ele explicou que essa parte é toda uma coisa, tipo, de contabilidade, por exemplo. A contratação do Luan, vou dar só um exemplo. Por exemplo, o Luan custou 20 milhões, ok? Tá. Aí, o acordo do Luan, o contrato do Luan é de 5 anos. Ao longo desse contrato, o Luan vai ganhar 60 milhões de reais. É, vai. Então é 20 mais 60, aí ficou 80. Aí, você tem que ir na contabilidade do ano que ele foi contratado, por exemplo, 2019, só estou dando um exemplo. Você tem que enfiar os 80 lá. E aí tem que colocar os 80 direto lá. Não quer dizer que vai pagar 80 de uma vez, quer dizer que o contrato dele é de 80 milhões e aí ele fica naquela conta, entendeu? Que é tudo uma coisa de contabilidade que dá pra ser resolvida. Isso vai falar que é um problema contábil e não fiscal. Exato. Faz sentido? Faz sentido. Porque não vai ser... Os 20 milhões também, não sei como foi feito com o Grêmio, às vezes paga tanto, parcelado, mas é um valor que você vai pagar durante os anos. E você tem que botar na folha do ano que foi contratado. Longe de mim defender esse cara aqui, né? Mas também faz algum sentido, mas a não ser como funciona o estatuto. Se é desse jeito e tal. Se for, azar se é um valor. Exemplo que aconteceu mais ou menos no Cruzeiro. É. Com a venda do Arrascaeta. O Cruzeiro pegou o dinheiro do Arrascaeta, botou no balanço fiscal do ano anterior. É, foi diferente, né? Ele quis puxar pro anterior pra... Pra equalizar, né? Pra não fechar tão no vermelho. Só que a situação era bem catastrófica. E olhando de fora, eu não tenho dados, eu não tenho acesso a todos os números, até porque esse é bem nebuloso, né? Mas olhando de fora, parece uma coisa que a gente já viu ano passado. Sim. Que tá degringolando uma história que a gente viu ano passado com o Cruzeiro e que eu vejo que em pouco tempo pode acontecer com o Corinthians. É que o Corinthians tem receita muito maior que o Cruzeiro, né? Sim. Tipo, os times de São Paulo tem mais que do Rio... A diferença é essa. O Cruzeiro hoje não tem renda. Tem o Rombo, mas não tem renda pra tapar minimamente o buraco. Sim, porque até que caiu, né? A sorte do Corinthians é isso, ter renda, porque senão, com certeza, ia estar até pior que o Cruzeiro. É, pior. Mas eu tô dizendo, eu não tô nem falando da parada de receita, mas eu digo assim, da parada da situação de diretoria, de dinheiro mal trabalhado dentro do clube, de jogadores contratados, que jogadores que não passam dentro do Corinthians, mas são do Corinthians de alguma maneira. galera, e isso, e aí seria um pedido até nosso público, você que é corintiano, fala pro Rodrigo Capello, que ele é especialista em números, analisar a situação do Corinthians, assim, porque a gente fala com, de maneira leiga, a gente opina, a gente sabe de uma coisa, mas não tem como a gente aprofundar tudo, e aí precisa de um trabalho jornalístico, de equipe e tal, e infelizmente a gente não tem poder pra isso. Mas olhando de fora, você olha assim, cara, como é que o Corinthians consegue ter, sei lá, 70 jogadores vinculados ao clube, sendo que, sei lá, 45 deles, sequer passaram pelo Corinthians, entendeu? Ele é registrado no Corinthians, e vai pra, sei lá, vai pro Votuporanga, vai pro Oeste, vai pro Oeste, joga pra ponte, é sempre o Oeste. Esses ainda estão famosos, eu tô dizendo assim, jogador que vai pro Votuporanguense, jogador que vai pra São Carlense, pras times muito pequenos, e esses caras são vinculados ao Corinthians. Por quê? E quando empresta, cara importante, empresta pagando salário. Pois é, o que que o Corinthians ganha fazendo isso? Porque, o que parece, é só filantropia. É balcão de negócio, Eduardo. Não, mas assim... Tem sempre os mesmos empresários que jogam jogadores dentro do Corinthians, então, esse bagulho vai indo, vai indo, e não acaba. E aí o Andrés fala, tá, mas a gente faz contrato de 5 anos com o jogador, e conta, tá, mas por que que você pega um cara desconhecido e faz um contrato de 5 anos? Pois é, e por que que esse cara vai agregar ao clube? Porque assim, o que que ele traz de dinheiro? Porque você pega, por exemplo, sei lá, pega o Rafael, tá? O Rafael é jogador de futebol, aí ele pertence ao Mirasol, tá bom? Aí o Corinthians vai lá e contrata ele, faz um contrato de 5 anos, ele nem pisa no Corinthians, e ele vai jogar no Jabaquara, entendeu? Com o Corinthians pagando, sei lá, 70% do salário dele, que é de 5 mil reais. A gente tá falando de valores pequenos, tá? E aí você pega no, você vai pegando na ponta do lápis, é a bola de ganho, e cara, isso aqui é achismo, é o que parece pra mim, olhando de fora, tá? E aí você vai olhando de fora, e você fala assim, ah, valores pequenos, né? O cara paga 3.600 do salário do cara, não pesa nada, mas imagina isso multiplicado por 50 caras, por 35 caras, entendeu? Então, o que parece é, o Corinthians é usado, a instituição é usada, pra um monte de gente fazer negócio lá dentro, e o clube só toma, porque só perde dinheiro, porque o dinheiro passa lá dentro, e nem fica com o clube. Lembra aqueles Luíde da vida? Então, mas é isso mesmo. Mosquito, os caras, aquele André Luiz, mano, os caras vieram, fizeram 3 jogos com a camisa do Corinthians, e vaza, e o Corinthians fica pagando salário. O Davó, por exemplo, agora é a chave, porque assim, ele se destacou no Guarani e tal. Ah, mas tá lá, reintegrado, acho que meio que ia ficar, o povo ficou muito pistola, e aí seguraram ele, ah, tá no elenco. Mas ele ia ser emprestado já, tipo, ele chegou do Guarani, que é um time grande, né, tipo, tradicional e tal. O cara que ia todo mundo antes de contratar, todo mundo queria, o Santos queria, tinha vários clubes que queriam, mas assim, aí o Corinthians contratou, já iam para algum outro time, entendeu? E esses caras não vão para o time, tipo, emergente, time que tá brigando em alguma coisa. vai para o time que some. É time que some, tipo, Gabriel Vasconcelos, cadê esses caras, tipo, Carlinhos, cadê o Carlinhos? Esses caras ganharam a disputa São Paulo com o Corinthians. Carlinhos tem esboa, esse dinheiro não é, Então, mas tipo, esses caras não tem espaço nenhum, e muitos deles nem são jogadores de base do Corinthians. Aliás, a grande maioria, os caras nem da base são, eles são de outros times que o Corinthians simplesmente contrata, faz contato gigantesco, longo, e empresta, e o cara nunca pisa lá, em nenhum momento. O Matheus Jesus, que o Corinthians foi, comprou para emprestar para o Bragantino. Pois é. Tipo, ele estava no Corinthians emprestado, daí não serviu para ficar no Corinthians. Mas serviu para ir para o Bragantino, comprar para o Corinthians. Mas daí não serviu para ficar no Corinthians, o Corinthians fez o quê? Eu vou comprar o Matheus Jesus, e emprestar para o Bragantino, se der certo, eles compram da gente. É, e se não der certo? Aí é outro cara. Não, mas ainda é um negócio, é uma tentativa de negócio. Não faz sentido. Não faz, mas assim, ainda vai ter que estar botando num time que vai jogar Série A, ainda tem um projeto, existe uma ideia ali. Agora, eu contratar o Rafael, que não joga em time grande, não tem projeto nenhum para jogar num time de Série A, ou Série B, ou Série C do Campeonato Brasileiro, e mesmo assim, eu contrato ele, pago cinco anos de salário, sei lá, que vai dar cem mil reais o contrato dele de cinco anos comigo. Ele não vai pisar no meu clube, eu não vou ganhar dinheiro nenhum com ele. Por quê? O cara está escondido, né? Por quê que eu estou contratando esse jogador? Entendeu? Qual o motivo? E aí, aquele time em Sub-23, contrata 300 caras Sub-23, contrata nego de fora do Brasil, põe no Sub-23, não tem dinheiro para contratar o principal, fica recheando o eleito Sub-23. Outras coisas? E fora, contratações erradas, tipo, contrataram todo mundo, aquele Richard, aquele Douglas, que depois foi embora, depois foi embora. Não, mas ainda assim, esses casos ainda, tipo, vai ter contratação errada, o cara contratou para a jornada de principal, Não vai, Eduardo. Não, mas é uma coisa, o que é mais nebuloso para mim, são esses jogadores, tipo o exemplo que eu dei com você. Esses jogadores, é muito mais nebuloso, porque assim, por exemplo, você contratou o Richard lá no Fluminense, você tem um projeto, você está botando o tipo de principal. Você faz um contrato de trocentos anos, esse cara fica amarrado com você até quando? É, pois é, mas assim, ainda é tipo o principal e etc. Agora, esses caras que nem pisam no Corinthians, e vão embora, o Corinthians já pegou jogador emprestado de fora, para ganhar a Copa São Paulo. Sim. O Corinthians teve jogador na Copa São Paulo, que o clube é dono de 5% do passe dos caras. E o Corinthians, além disso tudo, a gente já fez um vídeo aqui, que é um dos times que mais vende mal jogadores, formados pelo próprio clube. Vende mal, e vende pedaços gigantes do jogador. Sim, vende muito mal. Quando consegue vender, fica com alguns pedaços. O do Pedrinho ainda foi 70%. Milagre. 70% é muito. Porque o Corinthians, geralmente, dos caras tipo, mal com o Guilherme, mas no Corinthians tem 30%, 25%. Marquinhos. Pois é, os caras, o Corinthians não fica, não tem, forma os jogadores, mas esses jogadores, quando chegam lá, eles não são do Corinthians praticamente, eles são de outros, de empresários, de outros clubes, etc. E isso é muito nebuloso. E isso vai há muito tempo, cara, de 2010 pra cá, o negócio é muito grande. E quando cavar esse buraco, pode dar muito ruim. O que pode salvar o Corinthians é exatamente o que vai falar. É a receita do clube, que é muito grande. Mas, o buraco do Corinthians é tão profundo, quanto o do Cruzeiro, na minha opinião. Mas a receita poderia ser até maior, porque, sim, poderia ser até maior. patrocinadores que vão ver, você vê que o bagulho não é transparente. Você vai botar a sua empresa, o nome da sua empresa, num clube desse? Quando o Flamengo começou a limpar, toda a imagem do clube, de mal pagador, de não pagar salário, quando o Flamengo conseguiu isso, que começou a acontecer? Patrocínios muito fortes, patrocínios muito rentáveis, é um absurdo. Era o Olímpicos, a caminhada do Flamengo, mudou pra Nike, Adidas, pô, é um salário. É, acho que era a Nike, foi pra o Olímpicos. O Olímpicos pagaram mais na época, e depois veio a Adidas. Mas, isso antes ainda do, sim, da gestão do Bandeira de Melo. Porque o Bandeira de Melo já estava... Sim, imagina assim, e isso é potencial, de receita. O Corinthians e o Flamengo estão no mesmo nível de receita, sabe? De televisão... O Flamengo arrecadou bastante a mais esses tempos por causa de... Títulos, etc. Premiações e tal. Mas assim, eu digo assim, receita de televisão, essas coisas, o Corinthians e o Flamengo estão no mesmo patamar aqui. O ideal, o normal, seria que o Corinthians e o Flamengo estivessem competindo em pé de igualdade, e aí seria a diferença, seria a técnica. Dentro de campo, o time é um pouco mais forte, você tem que jogar melhor, o técnico é melhor, essa é a diferença técnica. Mas a diferença do Flamengo para o Corinthians acabou aumentando tanto que o Corinthians ficou estagnado aqui, cheio de dívida, atrasando salário, atrasando pagamentos de contratos, e o Flamengo conseguiu aqui chegar num patamar de empresas muito grandes querendo anunciar no clube, porque a imagem do clube é muito boa para o mercado, além do campo resultar tudo que o time é como estrutura. O Corinthians não, o Corinthians chegou a ser o clube muito mais rico que o Flamengo, de ganho de jogadores chegando. O primeiro clube é atingir 400 milhões de receitas. E o Corinthians foi ultrapassado pelo Palmeiras, pelo Flamengo e tal, o Grêmio já está nem em receita, eu digo, mas de imagem, você olha para o Grêmio e fala, caramba, o Grêmio está ajeitado, internacional, as leis paranaenses. O Corinthians ficou parado no tempo, por quê? Por causa desses problemas todos. Politicagem, não é? Enquanto não colocar um cara lá para pôr na casa em dia, tipo foi o Bandeira de Melo, que o povo não gostava, ah, esse banana, mas tudo o que você está vivendo hoje, torcedor do Flamengo, todas essas coisas boas, você tem que agradecer o Bandeira de Melo. Você poderia, pode não gostar dele do jeito que ele tratava o futebol do Flamengo, contratações, tudo, mas ele que botou a casa em ordem para hoje o Flamengo estar nadando de braçado. Então a culpa disso tudo aí é do Bandeira de Melo. Então, e o Corinthians não teve o Bandeira de Melo. E todos os times do Brasil precisam de um cara desse para pôr em dia, porque os clubes brasileiros, pô, o potencial de futebol, de imagem, em todos os clubes brasileiros, poderiam até hoje vendo o Flamengo, você vê que poderiam ser, todos eles poderiam estar em outro patamar. Os times brasileiros, os da primeira divisão principalmente, todos os times da primeira divisão conseguiriam ter uma gestão financeira saudável, que tenha um time competitivo, é lógico que vai ter diferença, não vai pagar um milhão e meio de reais no salário de jogador, todos vão conseguir, mas, principalmente os doze maiores, os doze maiores, o Bahia, o esporte, esses times que tem receita, eles conseguiriam fazer alguma coisa muito mais importante do que geralmente conseguem fazer realmente, porque as gestões são tão catastróficas, tão ruins, que elas regaçam o clube e o clube fica sem condições. Você pode ver o Bahia, não tem uma receita nem perto dos times daqui, mas está uma gestão responsável, mas está responsável e consegue montar uns times legais. Então, o Bahia já conseguiu, há 10 anos atrás, você imaginaria o Bahia contratando o Rodriguinho? Sim. O Rodriguinho saiu do Cruzeiro, qual que seria o natural, está há 10 anos atrás? Corinthians, Flamengo, Santos, Palmeiras, não, ele foi para o Bahia, tá? Ah, ele estava machucado, não importa, cara, é um jogador importante que há 3 anos atrás sou campeão brasileiro sendo o melhor jogador do campeonato. Foi para a seleção. Foi para a seleção brasileira, entendeu? O Zeca mesmo, ele não iria para o Bahia há 10 anos atrás, entendeu? Hoje ele vai, por quê? Porque é uma gestão responsável, paga em dia, o time está bem, entendeu? Financeiramente falando, a imagem está boa, é diferente. Esse tipo de coisa atrai até jogadores e a qualidade técnica. O Santos estava atrás do Rodriguinho, ele preferiu ir para o Bahia. Para você ver. Não importa qual foi o motivo, o projeto, o salário, não sei, mas assim, o Santos estava interessado no Rodriguinho. O Rodriguinho não jogava no Santos hoje. Jogaria e foi para o Bahia, entendeu? Então, você vê que a gestão responsável acaba atraindo mais negócios. O Atlético Paranaense é outro exemplo, mas para mim, pessoalmente, nem estou gorando, mas parece que o Corinthians, o buraco do Corinthians é tão fundo quanto o do Cruzeiro. A sorte do Corinthians é a receita ser muito alta e isso pode salvar o clube muito mais rápido do que estar salvando o Cruzeiro, que o Cruzeiro conseguiu antecipar três anos de cota de TV e tem toda essa parada. Por isso o Cruzeiro está tão quebrado financeiramente, entendeu? Mas você vê já que há um respiro porque a gestão agora está tentando ser responsável, entendeu? Então, é isso. Corinthians cobre o seu diretor, cobre o seu clube, fica em cima mesmo, tiver que sair, sai, porque é muito estranho o que está acontecendo, cara. E do Santos também, depois eu falo do Santos. Não precisa de muito para botar a casa em ordem. Depois eu falo do Peixão, porque do Peixão também vai falar. São Paulo está quebrado. Sim, São Paulo mesmo, São Paulo é outro exemplo de muitos anos atrás estava nadando de braçado. Para você ver, como é irresponsável você pegar o Pato, o Daniel Alves, por mais que seja um bom jogador dos caras, quanto que recebe. Não, não são bons, são bons. O Pato é bom. Mas o Daniel Alves é bom. O Daniel Alves é bom. Sim. Mas olha o rombo que deixa nas contas do clube. E por lá você vê como os clubes, por mais que atrase e tal, como os clubes têm receita, porque consegue fazer um contrato desse com esses caras. Por mais que atrase, vai pagar, entendeu? Uma hora ou outra paga. Então tem receita, o dinheiro entra. Se você tiver paciência, agora como faz isso, esse é o problema, entendeu? É que o do Corinthians está muito na cara, só que estava na cara ano passado com outro clube. E aí, esse ano aí, em 2020, o Corinthians já cortou a folha salarial, 6 milhões por mês. Cortou. 72 no final do ano. Por aí. E aí dá uma aliviada também, né? Mas mesmo assim, precisa fazer muita coisa e dispensar um monte de tirice encostada lá. Essa coisa de time B aí, não sei, cara. É muito estranho. Nunca teve. Você pode fazer um consórcio? Posso? É um barulho ali, sei lá, ou... Portuguesa. Hã? Um consórcio. Ó, gente, a gente tem um time aqui e tal, vamos rachar, porque você vai aliviar um monte a folha salarial do clube, entendeu? Mas assim, é estranho. Cobra o seu time, cobra a direção do seu time, fica em cima, fica em cima da rede social, fica em cima em todo lugar, pra eles sentirem a pressão que isso que a torcida tem que fazer, entendeu? Enfim. O cara quer entregar o roupa. É, já tá, já tá. Mas não quer renunciar, porque, né? Não pode ser impitimado. Porque se ele for impitimado, não pode concorrer depois, que é o que ele quer fazer depois, né? Vamos impichar ele. É. Enfim, comenta aí, quero saber sua opinião, tá, faz o cocô, curta a comente, compara, que é importante pra caramba. Se inscreve no canal, se não é inscrito, tamo junto. Vai lá, queima carro daí, André, tchau, tchau.